É rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês se o Polo é financiado ou eu comprei à vista Acho que muitos de vocês tem essa dúvida, né? Se o Polo, meu Polo é financiado, hoje a gente vai estar gravando aquele vídeo pesado, mano Fizemos aqui o retrovisor de fibra de carbono, ficou brabo demais, o carrinho tá top demais Como vocês podem ver aí Mano, será que o meu Polo é financiado ou não? Hoje eu vou estar falando tudo pra vocês, vamos gravando mais um carro vlog Acabei de sair do trampo, mano, tá anoitecendo Gravando aquele vídeo pesado, mano, esclarecendo a dúvida de vocês sobre isso, né mano? Fortaleça, rapaziada, deixa muito like Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tamo começando mais um videão, acabei de sair do trampo, mano, tá ligado? Mais um domingão, daquele jeito, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas, né? Tá valendo Hoje a gente vai estar tratando um assunto aí, bastante, que bastante de vocês tem dúvida Se o meu Polo é financiado ou não, vou estar explicando pra vocês aí sobre tudo Então é isso aí, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo E é nóis, meu Tô saindo aqui Mais um dia, graças a Deus Pra quem não sabe, a gente entra em mercado, correria sempre, mano Não para, né rapaziada? A gente que tem um sonho aí, a gente corre atrás Minha vida não é fácil pra quem pensa que eu só vivo do YouTube e não vivo não, rapaziada Minha vida aqui é correria, mano, no trânsito aqui, dia a dia Trampando no mercado, dia a dia, né? Mas é isso aí E hoje eu vou estar tratando um assunto aqui pra vocês Que acho que muitos de vocês têm essa dúvida em mente, né? Se meu Polo Sedan 2008 é financiado? Já vou logo falando pra vocês, rapaziada Meu Polo não é financiado Meu Polo eu comprei à vista, rapaziada Juntei o dinheiro aí, demorei pra caramba pra juntar o dinheiro pra comprar à vista E consegui realizar o sonho do Polão à vista Então ele não é financiado Pra muitos de vocês que acham que o meu Polo é financiado Que não sei o que, que eu escondo isso aí de vocês Não escondo nada, rapaziada Meu Polo é quitado, rapaziada Meu Polo eu comprei à vista Ralei demais, sonhei demais Busquei e consegui realizar o Polão 2008 aí Bravo à vista, rapaziada Nossa, foi uma luta de verdade Pra muitos que acham que foi fácil chegar no Polo Não foi Tudo é luta, né, mano? Tudo que a gente quer, a gente corre atrás A gente conquista, né? Então, esclarecendo a dúvida de vocês Meu Polo não é financiado Meu Polo eu comprei à vista Demorou muito que chegam no canal até hoje Falando se eu comprei o Polo à vista Se o Polo é financiado, não sei o que Então vou esclarecendo pra vocês Tá anoitecendo mais um aresão noturno, né, mano? Daquele jeitão Tô indo pra casa A gente vai na manhã, velho Porque o Polo não tá na reserva de novo Coloquei dezão de combustível aqui nesse posto aqui O vidinho saiu no canal aí Pra quem não viu, colocando dezão aí Coloquei dezão, já tá na reserva Nem saiu na reserva, nem mexeu Foi dois litros e pouco, cê é louco Não dá nem pro cheiro Mas, logo, logo a gente vai tá recebendo aí A gente vai tá colocando mais combustível, né Era o dinheiro que a gente tinha Humildade sempre, cês sabem que tá complicado, né, mano? Nossa, dinheiro tá complicado ultimamente Mas Deus vai abençoar a gente A gente vai pra cima aí E vai chegar muito mais longe Rapaziada, peço pra vocês que compartilhem, mano Os vídeos aí, se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem o máximo Que isso aí vai fortalecer demais A gente nessa caminhada monstro aqui no canal Eu peço pra vocês que dêem aquele apoio monstro pra gente Pra gente continuar trazendo os vídeos E vamos na manhã de polo Porque combustível O combustível até que abaixou Falar pra vocês aí Tá 399 ali no posto ali Tem lugar que tá até mais Só que a gente vai andar bem na manhã já com o polo Porque isso é louco, velho Se pisar aqui, o negócio suga Essa reserva aqui não dá pra nada Ultimamente aí tá sendo 50 a cada um dia Um dia e meio aí, mano 50 conto boa No combustível Isso é louco, querendo ou não, velho É dinheiro pra caramba Isso é louco Imagina, todo dia Quase todo dia 50, 50, 50, 50 Vira um mês, filho Isso é louco O negócio é complicado, rapaziada Vou falar pra vocês, de verdade Mas Vamos pra cima das conquistas, filho Isso é louco Muito projeto vindo pra 2022 aí no polo Não tá sobrando muito dinheiro aí pra lançar os projetos, cara Nossa, o dinheiro tá complicado Falar pra vocês, rapaziada Nunca aconteceu um negócio assim comigo, assim, mano De dinheiro acabar, assim, de repente, assim, velho Tá muito caro as coisas Você vai comer alguma coisa Você vai colocar no combustível E quando você vê, fizeram a conta Você é louco Onde a gente vai parar desse jeito Então vamos na maciota Descendo nas banguelas Descendo o carro Fluir nas banguelas Que jeito Vamos se não Abre Abre pra nós pegar a banguela Vixe, vai pegar não Demorou muito, mano Você é louco Bora pra casa Vamos dar um motor pro pessoal que curte Pra caramba Então estamos aí Então estamos aí Vamos lá Vixe! 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 Fique! Vixe! Vixe! Estamos com 1,17 mil inscritos A gente já estava tendo logo, logo, se Deus quiser Cansadão hoje, hein, rapaziada Fala pra vocês, mano, nossa, quebrado Grandeira monstra Eu acho que é fácil ele sair do trampo, cara Trabalhar o dia inteiro Desde as 10 da manhã ali até as 7 e pouco E tem muito assunto, cara Nossa, gravar vídeo, aí chega em casa e edita vídeo Nas madrugadas, editando vídeo Nossa, cara, cansa, hein, rapaziada Falar de verdade pra vocês, cansa demais É uma correria que, nossa, cansa demais Exausta demais, né Por isso que eu peço o fortalecimento de vocês aí Que apoia isso tudo, mano E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.